Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com as nossas aulinhas de eletrônica digital. Dessa vez a gente vai estar falando sobre Shift Register, né? Finalmente a gente vai transferir dados. Dessa vez aqui vai ser Serial Serial. Então o que serve, né? Ele vai receber dados aqui na entrada, vai guardar eles nos nossos Flip Flops, que são memórias de um bit. E quando solicitado, vai devolver aqui na saída. Belezinha? Bom, dessa vez a gente vai estar trabalhando com o Clock. Ele vai estar sincronizando o nosso arranjo, né? Ele vai estar enviando pulsos para todos os Flip Flops. Dessa forma os eventos vão acontecer simultaneamente, de uma maneira sincronizada. E o que seria um Clock? Tem um exemplo aqui de um Clock. Ele envia pulsos de forma controlada. E que tipo de dado ele retorna, né? Como sempre a gente está mexendo com eletrônica digital, ele vai retornar 1 e 0. 1 hora é 0, 2 hora é 1. E dessa forma ele vai estar enviando pulsos de controle para os nossos circuitos. Belezinha? A gente pode estar alterando a velocidade dele aqui, né? Geralmente ele fica em torno de Megahertz. Mas se eu for soltar aqui até em Kilohertz, se eu soltar ele, não vai dar para perceber nada. Porque é muito rápido, né? Nenhum simulador consegue simular. Então a gente vai colocar em Hertz mesmo. Vou colocar em 10 aqui para a gente ver a diferença. Já é, já é para ver que ele está pulsando bem rapidinho. O ideal mesmo é ir de 1 em 1, para a gente estar vendo treminhas acontecendo. Bom, dessa vez a gente não vai nem usar o Clock, né? Vamos fazer tudo manualmente mesmo. Aqui a gente tem o Reset, né? Vai resetar tudo. O Set vai passar tudo para 1. Temos a nossa entrada. Os pulsos de Clock que vão em todos os pinos e todos os Flip Flops. E aqui a nossa saída. Vamos fazer um teste. Agora, se eu colocar 1 na entrada e dar um pulso de Clock do 0 para o 1, ele vai transferir o dado, né? Entrou no Data, vai sair no Q, como a gente já viu. Que linha vai estar invertida. Então vou fazer. Joia, joia. Agora, por que não recebe dados nos demais, né? Porque o que o Flip Flops vai fazer é catar o que tem no Data e jogar para o Q. Nesse caso aqui, tinha 0, jogou 0 para cá. Também 0, jogou 0 para cá. E assim por diante, até a saída. Por enquanto, não temos nada na saída, né? Então, se eu colocar aqui em 0, ele vai catar o 0 que está aqui e vai jogar para cá. Ele vai dar um pulso de 1 no Data. Vai pegar 1 que está aqui e vai jogar para cá. E assim por diante. Vamos fazer um teste. Belezinha. Se eu continuar pulsando, ele vai estar empurrando esse 1 para frente até ir para a saída. Beleza? Já chegou na saída, nosso primeiro. Geralmente, os Shift Registers, eles trabalham de 8 para cima, né? 8 bits. Que é 1 byte. Ou 16, etc. Esse aqui eu fiz só meio, que é para poder caber na tela. Mas geralmente a gente começa com 8. Se eu colocar mais um dado aqui, vou colocar um 0. Ele vai mandar um 0. Vou colocar um 1. E aí eu já tenho o meu conjunto de dados. Está aqui na saída, esperando para ser enviado. Se eu continuar pulsando, geralmente eu vou pulsar a mesma quantidade de bits, que são 4. E eu mando todos os 4 bits. Aqui está em 1, vai ficar enviando 1. Se eu estiver em 0, eu vou ficar enviando 0. A gente também tem o nosso reset. Que vai zerar tudo. E o nosso set, que coloca tudo em 1. Bom, nenhum segredo aí para o Shift Register. Ele é bem bacaninha de trabalhar, de estar vendo aí. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Até a próxima aí, galera. Na próxima aulinha eu vou estar mostrando o serial para paralelo. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Até a próxima aí, galera. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri